Nós estamos em uma das principais ruas do bairro Arco-Íris, a Sirene Alves, e os moradores nos chamaram para fazer uma denúncia. Eles têm que andar assim, enfileirados, com medo dos carros. Disseram que o lote é da dona da fazenda, que a prefeitura disse que não tem obrigação de fazer isso, que ele que teria que fazer. Eu acho errado, porque é uma entrada de bairro, onde crianças, adultos, tudo passa, desce e sobe até, e sem lugar de passar. O carro tem que parar ou a pessoa tem que entrar no meio do mato. Fora os bichos, cobra, tudo que tem direito aí, que anda aí. Na subida da rua, mãe e filha dividem espaço com os carros, motos e ônibus. Segundo os moradores, os veículos passam em alta velocidade. Ainda mais que não tem passeio nenhum por causa dos ônibus. A gente vem, o ônibus vem quase em cima da gente, não tem como a gente subir para o calçado por causa do mato. E a sua filha tem quantos meses? Seis meses. E aí fica preocupada, né? Mas é a única forma? É a única forma, eu vim no meio da rua. A Dieny passa com o filho nessa parte da rua todo dia para levar o Hugo na escola. Segundo a moradora, os dois têm que ficar atentos. Poderia melhorar o alcançamento, né? Porque aqui não tem, você vê que é cheio de mato. Fora o trânsito, né? Que de manhã eu tenho que levar meu menino para a escola, é carro para lá e para cá, não tem um sinal. E isso prejudica a gente, né? Quando não tem bicho andando para lá e para cá, né? Gambar, cobra, isso prejudica muita gente. Fora as crianças também, né? Você fica com medo de, às vezes, algum carro passar perto de você? Aham. E que horas que você vai para a aula com a sua mãe? Seis horas. E passa muito carro aqui? Passa.